Bóris Cedes, o cara das bandas, Jaldo Rodrigues, em Confutiféu. É sem largado, é assim, perfil atualizado, legenda adição, larga e começa a sair, é só cena de alto, estado superado. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado, volta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela, só sai saudade desse alto-falante, atrás do histórico cê tá molhando o volante. No som do carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela, só sai saudade desse alto-falante, atrás do histórico cê tá molhando o volante, chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado, volta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela, só sai saudade desse alto-falante, atrás do histórico cê tá molhando o volante. Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Já que devolveu minhas outras, já que arquivou nossas fotos, Deve ter outra pessoa, aposto. Aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não irá comigo. Tá se enganando, tá se enganando e nem sabe disso. Aproveitando a vida, os novos amigos. 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 Ela só ficou cegada quando me viu na bagaceira Ao vivo, é mais gostoso Ninguém merece desprezo, meio amor, meio beijo Ninguém merece viver fingindo de mim Errei, eu errei feio, mas não errei sozinho Cê não é santo, eu não sou coitadinho Peça a conta, a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão te deixou toda nua Cinquenta por cento, a culpa é minha Cinquenta por cento, a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão te deixou toda nua Cinquenta por cento, a culpa é minha Cinquenta por cento, a culpa é sua O mal amado quando veio a seca Pular Alô, moldão Errei, eu errei feio, mas não errei sozinho Cê não é santo, eu não sou coitadinho Cê não é santo, eu não sou coitadinho Essa conta, a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão te deixou toda nua Cinquenta por cento, a culpa é minha Cinquenta por cento, a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão te deixou toda nua Cinquenta por cento, a culpa é minha Cinquenta por cento, a culpa é sua O mal amado quando veio a seca Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão te deixou toda nua Cinquenta por cento, a culpa é minha Cinquenta por cento, a culpa é sua O mal amado quando veio a seca O mal amado quando veio a seca Acabou de chegar Com repertório atualizadíssimo Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero o amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá, vem cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Com open pra disputa, quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo campo Vem cá, vem, vem cá, vem Pra gente se amar no balanço da rede Só tomando o vento, com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Cagó Oliveira Mais ou menos assim, ó Se é pra falar de amor Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele idade Colocar uma boca na sua boca e te obrigar E já eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas a fé é sua Você é sempre inocentemente Que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar Eu te deixava ir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar e eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a fé é sua Você é sempre inocentemente Que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar, eu te deixava ir Feito um cão sem dono, eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Eu viro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama, o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tudo Um meio, um março do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você é só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tudo Um meio, um março do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você é só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira A noite inteira Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal peito Inconfutível Inconfutível No WhatsApp eu já nem vejo, mas se tá online Seu Instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer o tempo e beijo outras bocas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia-noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima Não fui eu, foi do meu coração A minha meta é te esquecer Te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa de pico aqui doei No WhatsApp eu já nem vejo, mas se tá online Seu Instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer o tempo e beijo outras bocas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia-noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima Do meu coração Não aceito outra pessoa em cima Do meu coração Gordoques, atualizações A minha meta é te esquecer Te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa que ficou aqui doei No WhatsApp eu já nem vejo, mas se tá online Seu Instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer o tempo e beijo outras bocas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia-noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima Do meu pochão A minha meta é te esquecer Te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa que ficou aqui doei No WhatsApp eu já nem vejo, mas se tá online Seu Instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer o bebê e beijo outras bocas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia-noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima Do meu pochão Não aceito outra pessoa em cima Do meu pochão Vou me sentindo carente Tu nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Num quarto botando o terror Saudade da Que cada malvada dá Sentada malvada Gostosinha demais Saudade da Tua voz saliente Falando inocente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com pressionade perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com Essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com Esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Jaldo Rodrigues Tô me sentindo carente Tu nunca mais me ligou Por que será? Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da ficada malvada Senta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num v honoredinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa saudade perigosa Tua gimidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num vnehmer você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com Essa saudade perigosa Tua gimidinha é bom demais Ai, 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 ai Jota o Rodrigue Jalo Rodrigues ao vivo Chama mais uma papai Fui confundido As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Agora posso me declara o teu As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declara o teu ex Te esqueci De vez Agora posso me declara o teu ex Gordoques, atualizações Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Atualizou de novo, não tem jeito Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Mais ou menos assim, ó Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Cacau de Vila, estúdio Parabéns, maestro Gravando tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.